Estamos chegando aqui em Itacorau, tá vendo aí? Chegando aqui, hoje é 28 de março de 2024, entendeu? Aí ó, tá vendo aí? Hoje é quinta-feira, aí ó, tá vendo? Daqui a pouco te manda esse vídeo, eu adoro aí, beleza? Aí ó, Itacorau, faz tempo que eu não venho aqui. Acho que tem tempo que eu não venho aqui, venho aqui em 2022, pra mais que eu venho aqui. Deixa eu ouvir aqui, nossos ouvintes, que é motorista de aplicativo Genival, Itacorau. E o Genival tá de acordo, ele concorda, né? Genival, bom dia. E aí, galera, bom dia. E aí, Valgraduza, que eu vou passar rapidinho. E aí, Valgraduza aí. Alô, Dario, falô. Tá aqui para aqui, Alguém. Só que o Enrique já deu, valeu.